Eu posso saber do que que você tá rindo? Tava pensando na desculpa que você vai dar pra Regina sobre o presente que você disse que ia comprar. Não esquenta não, eu vou inventar alguma coisa. Pois então pense logo, porque daqui a pouco a gente entra. Vem cá. Quero me despedir melhor de você antes da gente entrar em casa. Laura, a gente tá na porta da tua casa. Eu sei. Foi por isso que eu mandei você parar bem aqui. Laura? Chega, chega, Laura. Laura, chega. Vambora, a Regina deve estar esperando a gente. Como se eu não soubesse. Posso saber por que vocês demoraram tanto? O trânsito estava um caos. Ah, e meu presente? Bom, eu não quero te decepcionar, mas você vai ter que esperar até amanhã. Ah, mas por quê? Porque o teu presente não pôde no porta-malas do meu carro. Então isso quer dizer que é muito grande? Muito grande. Qualquer coisa que eu der pra você ainda é pouco. Você merece sempre muito mais. Oh, meu amor. Bom, eu vou deixar vocês dois sozinhos. Obrigado por tudo, Laura. Tem de quê? Tive um passeio muito gostoso. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta, meu amor. Que bom, que bom que você e a Laura se dão tão bem. Escuta, Maurício, me leva pra jantar? Mas é claro que eu levo. Eu tô louca pra sair com você. É? Boa noite, dona Berenice. Tia, eu vou sair pra jantar com o Maurício, mas eu não devo voltar tarde. Tia? Tia! Ah, o que será que tá acontecendo? Ela tava muito estranha, você não acha? É, eu notei também. Bom, vamos, Regina, que amanhã eu tenho que acordar cedo e eu não posso dormir muito tarde. Só vou pegar meu bolso. O que foi? Por que você me bateu? Porque você merece. O que aconteceu? Ai, Laura, eu tenho vergonha de você. Você desceu muito baixo, minha filha. Eu nunca pensei que você fosse uma sem-vergonha, uma desclassificada. O que é isso, mãe? O que você acha que eu fiz agora? Você é muito cílica. Acabei de ver você e o Maurício se beijando. Não vai negar. Mãe, eu posso explicar. Já está tudo muito claro. Você e o Maurício estão enganando a Regina. Eu vi! Ai, meu Deus, eu não posso pensar que ponto as coisas chegaram. Mãe, eu juro que eu não fiz nada. Pelo menos tenha dignidade de assumir os seus erros. Foi o Maurício. Foi o Maurício que me beijou. Eu estava saindo do carro dele. De repente, ele disse que estava louco por mim e me deu um beijo na boca. É porque você não tentou impedir. Eu não consegui. Ele me pegou de surpresa. Eu fiquei muito nervosa. Quando eu entrei aqui, você não me pareceu nervosa. Ai, eu não queria que ninguém desconfiasse. O Maurício é noivo da Regina. Eles vão se casar logo. Já pensou o que a Regina faria se soubesse? Pois ela vai saber. Eu vou contar uma coisa tão séria. Ai, mãe, não. Por favor, não conta nada pra ela. A Regina não precisa ficar sabendo. Pensa em mim. Eu não posso pagar por uma coisa que eu não fiz. E por que você não pensou nisso antes de fazer o que fez? Mãe, eu sou inocente. Ai, Laura. Eu não acredito em nada que você está me dizendo. Eu não acredito em uma palavra que você está me dizendo. Mãe, você sabe que eu adoro a Regina. Eu seria incapaz de fazer a minha prima sofrer. Ai, mãe. A Regina não precisa ficar sabendo de nada. Faça isso por mim, que sou sua filha. Mãe. Mãe, a gente precisa conversar, mãe. Mãe. Mãe, abre essa porta. Mãe, a gente precisa conversar. Laura, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mãe, a gente precisa conversar. 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 Obrigado.